fala aí galera você que como eu é louco pessoal eu tô aqui com o mauri né é ele é ex-aluno aqui do curso e eu gosto muito disso pessoal porque a pessoa é ex-aluno mas continua sendo amigos né hoje oficialmente faz um ano que eu fiz o curso aqui primeiro curso aqui de teto e pareja aí depois eu fiz o curso de armário com porta embutida depois eu fiz o curso de porta embutida aqui aqui mesmo isso é você também fez curso de porcelanato líquido né é e o algodão também fez o curso de algodão e o ouvir ele trabalhava com que antes de comunicação da técnica comunicação técnico tem que ter um proveedor em bota fogo aí que se faz a obra na minha casa agora com ela os vídeos do do mestre la roque só que faltava alguma alguma coisa que eu não entendi muito bem do que que é não vou dar uma moral para ele faltava o pulo do gato vai faltar o pulo do gato para ele então tem uma coisa faltando vamos lá no curso aí que eu vim no curso que eu aprendi toda 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 a regra toda a normativa do curso de como você faz um bom drywall resistente para não trincar nem nada porque ela estava acontecendo isso então tive de desfazer tudo e refazer novamente show de bola é hoje tu tá trabalhando com a URIREFORMAS é isso a URIREFORMAS é pode deixar teu telefone para quem quiser entrar em contato então meu telefone é 21 973 99 8025 tem perfil lá no Facebook é a URIREFORMAS e tem um trabalho de estragão também pode estar passada lá tem uns trabalhos bem legais lá ele tava me mostrando aqui um trabalho muito lindo que ele fez uma reforma num banheiro para o cliente lá né e tudo em drywall fez um local de maquiagem também com vestifilho todo uma iluminação bem bacana então fica a dica aí você que precisar de pintura de algodão precisar de fazer alguma coisa com drywall construção assim em geral a URIREFORMAS aí é uma morata também né então te agradeço aí é muito feliz porque há um ano atrás ele começou aqui no curso hoje tá mais aí tá tá trabalhando aí direto aí com reformas inclusive ele veio aqui hoje a gente vai ter um papo sobre um novo projeto que ele tá começando isso aí pra mim é um orgulho muito grande parabéns aí meu amigo obrigado pela tua amizade sem contar que aqui além dos professores de você Alexandre Danilo os outros ex-alunos a gente cria uma parceria a gente tem grupo a gente troca ideia todo mundo vira amigo e e é isso aí isso que é tudo pra somar a parceria que ajuda a deslanchar pessoal são parcerias né até mesmo o Túlio o Túlio já fez obra comigo isso olha só fizemos uma casa de 40 metros praticamente em um dia e meio e um dia e meio coxô de bola então fica aí a dica pra você aqui como nós somos louco por drywall valeu um abraço